Essa que eu vou mostrar agora pra vocês é uma peruca tradicional, tá? Essa daqui é a Iris, né? É. Ó, essa daqui é a peruca Iris. Ela entrou recentemente no site, tá, meninas? Entrou recentemente no site, é uma nova cor dela. Ó, a Iris ela é mexada, ela é fibra premium. Dá pra você jogar pra todos os lados, tá? Apesar de ser uma peruca tradicional. A única diferença da peruca, pra ler isso, meninas, é essa. Que a peruca, ela é uma touca onde telas de cabelo e tecido são costuradas. Então ela é toda feita costurada. Mas você também consegue jogar o cabelo pra todos os lados sem problema nenhum. Porque não aparece nenhum tipo de costura, então fica super natural. E a Lace, ela já é uma peruca mais atual. Ela tem uma tela onde os fios são implantados um a um, tá? Aí dependendo do modelo, ela vem com essa tela na repartição, na frente. Enfim, são vários tipos de Lace, tá? Ó, essa daqui é uma peruca tradicional Iris, o nome dela pra você encontrar lá no site, tá? Olha que linda a Iris. Ela é um cabelo cacheado com os cachos um pouquinho mais abertos, tá vendo? E ela é bem volumosa também. Eu gosto muito de franja, então eu tenho uma ideia sempre de colocar, gente, o cabelo assim pra frente. Mas quem não gosta de franja também tem como jogar o cabelo assim pro lado e deixar, né, o seu rosto mais livre. Enfim, esse modelo aqui é bem legal também pra quem gosta de cabelo cacheado pra uso diário, né? O comprimento dela, o tipo do cabelo. Ó. Já tá disponível no site a Iris, tá? E ela custa 250, né? Sim, senhora. 250 reais, tá, meninas? Peruca tradicional, fibra premium, tem a alça de regulagem pra você também ajustar ao tamanho da sua cabeça, tá? E já tá disponível a pronta entrega. Então só correr no site que você pode parcelar também esse valor em até 10x100 juros. Tchau. 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 Obrigado.